E hoje a Vigilância Epidemiológica de Presidente Prudente realizou uma ação para intensificar o recolhimento de pneus na cidade. Uma forma de preservar o meio ambiente e ajudar na eliminação de criadouros para o mosquito Aedes aegypti. A todo momento, o ecoponto em Prudente recebia mais e mais pneus que serão destinados à reciclagem. Esse trabalho faz parte de uma ação para evitar que eles sirvam de criadouro para o mosquito transmissor da dengue. A Vigilância Epidemiológica identificou que tinha bastante pela cidade. No dia a dia nós observamos sim, principalmente em terrenos baldios, em fundo de vales. Então não há necessidade de você estar fazendo isso, descartando de maneira incorreta. Se nós temos um ecoponto, basta você ligar, agendar e trazer o pneu. A preocupação com a saúde pública e também com o meio ambiente ajuda principalmente as empresas de transporte e borracharias. Toda semana, o Edeildo, funcionário de uma dessas empresas, visita o ecoponto. Dessa vez, trouxe 40 pneus. É uma maneira que você não acumula água nos pneus e evita o problema da dengue, né? Que está bem forte aqui em Prudente. Olha, assim que o pessoal terminar de carregar a carreta ali, ela segue para São Paulo, onde está a empresa de reciclagem. E na semana que vem, ela volta para atender o pessoal que fez o agendamento para trazer os pneus. Só hoje foram cerca de 5 mil recolhidos. Fora da campanha, esse trabalho acontece de uma a duas vezes por semana, dependendo da demanda. Mas o reforço nos cuidados com a dengue é permanente. Os casos continuam aumentando na cidade. Agora eles reaparecem, então nós temos que fazer o quê? A nossa parte. Porque nós já estamos com mais de 10.200 casos, 20 óbitos. Então, temos que abaixar esses números de casos, para que a gente não possa chegar num verão em que esses números mais elevados.